Sofer 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 é um escriba e no meio judaico ele é conhecido também como Sofer Stam Stam é um acrônimo, um acróstico de três palavras Samer, Sefer Torah, Livro da Torah Tav, Tfilim e Mem, Mezuzah então em geral Sofer, escriba é aquele que está incumbido aquele que está encarregado de escrever tanto um Sefer Torah a escrita de um Sefer Torah pode levar cerca de um ano ou escrevendo, se dedicando a isso várias horas por dia talvez pode se terminar em meio ano mas o principal é se assegurar que a escrita é feita de forma perfeita sem as letras se tocarem, deixando os espaços adequados entre as palavras e transcrevendo todas as letras e palavras na sua grafia autêntica, original então esses cuidados têm que ser tomados tanto na escrita do Sefer Torah, do Tfilim, da Mezuzah e apenas uma mudança, uma pequena nuance, uma mudança de uma letra ou às vezes tem letras mudas algumas palavras, às vezes o sufixo Im, em hebraico, significando plural às vezes é escrito com Yud, Mem e às vezes o Mem direto, Yud, ele não está escrito e apenas é pronunciado mas se o Sofer inverter, uma vez que existe o Yud, ele omitir ou vice-versa, quando não há o Yud naquela palavra bíblica na escrita original e ele sim colocar, isso invalida tudo isso invalida a Mezuzah uma Mezuzah que está invalidada na maioria das vezes ela nem pode ser corrigida ela fica invalidada, tem que ser substituída um Tfilim, muitas vezes ele pode ser quando se trata de uma falha desse tipo ainda é plausível, é possível de ser corrigido pelo Sofer e retificado pelo escriba o mesmo se aplicando com o Sefer Torah mas isso exige um cuidado muito especial e o formato da escrita das letras de cada uma das letras existem adornos especiais sobre as letras então isso é um trabalho manual praticamente artístico a arte de Soferut de ser um Sofer de atuar como escriba com a grande responsabilidade que isso envolve portanto o Sofer Stam o Sofer é aquele que escreve tanto um Sefer Torah como também Filind e como Mezuzot eventualmente também Megilat Ester o rolo de pergaminho onde se lê a Megilat Ester tudo isso é escrito pelo Sofer não necessariamente todo Rabino não é Sofer e todo Sofer não necessariamente é Rabino então Sofer é alguém que se especializou tanto no conhecimento das leis teóricas porque existem muitas leis como as letras devem ser escritas como cada letra deve ser escrita e se houve um borrão e se as letras se ligaram como deve-se proceder e etc então é um estudo complexo e amplo e além disso é claro que isso envolve muita prática ou seja, um Sofer tem que praticar ele tem que ter uma boa uma boa caligrafia nessas letras nessas letras no estilo como elas são escritas então isso seria o Sofer o Rabino eventualmente ele deve conhecer as leis porque as vezes se no Shabat durante a leitura da Torah apareceu uma dúvida na escrita então o Rabino é consultado e ele tem que saber dizer se o Sefer Torah está apto para se prosseguir a leitura nele ou se precisa ser substituído nem toda sinagoga tem as vezes dois Sefer Torahs possibilidade de substituir o que se faz, como se procede então o Rabino ele deve conhecer o básico dessas leis em termos práticos de como proceder mas em geral sempre que mandamos para a verificação seja um Tefilim particular, individual seja o Mesuzot da nossa casa ou mesmo o Sefer Torah de uma sinagoga então nós enviamos para um Sofer proceder a essa verificação então o Sofer é aquele que escreve Sefer Torah Filim Mesuzot é aquele também que verifica quando temos que fazer manutenção e se assegurar que eles estão Kacher eles são verificados pelo Sofer que tem um conhecimento amplo e especializado nessa área da Lachá na área que nos diz como tudo deve ser escrito nessa área sagrada e quando é Kacher com quais especificações ou sob quais condições então essa é a especialidade do Escriba esse é o papel especial desempenhado pelo Sofer do Escriba do Escriba do Escriba do Escriba